Se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19 na 20. Goiás e Internacional fizeram uma partida que foi muito boa no primeiro tempo. Eu gostei demais, o Inter começou muito bem. E aí começaram a vir os erros de definição em jogada, decisões erradas. E eu vou comentar tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala, haters! Tudo bem? Eu sou o Jay Nelson e esse é o canal Colorado Hater. Um canal feito para criticar os erros do Inter Nacional. Eu assisto todas as partidas na categoria de base. O feminino assisto alguns e eu estou aqui para criticar o Inter. Esta é a minha missão no YouTube para mostrar os defeitos e assim melhorar a equipe. Lembrando que às vezes eu vejo o jogo com o meu pai, então eu não estou no computador para gravar. Mas pelo menos vai estar rolando aqui os melhores momentos do IG. E aí eu vou comentando em cima, tá ligado? Pessoal, é o seguinte, primeiro tempo do Internacional. Vamos comentar então, começando pelo primeiro tempo. O Inter começou a avassalador. O Alan Patrick é um jogador fora de série. Mano, ele é fora do comum, tá ligado? Ele tem habilidade, jogador malandro. Aquele jogador que é aquele meia clássico, tipo de Jalminha. O Alan Patrick lembra muito de Jalminha, tá ligado? Só que, claro, Jalminha produzia muito mais. O Alan Patrick está fora de forma, cansado. Ele vai ficando morto conforme o tempo vai passando. E chegando a, tipo, para 40 do segundo tempo, o Alan Patrick... Do primeiro tempo, desculpa. Já acabou. Acabou a estamina dele, acabou o gás. Moisés entrou com muita vontade na partida, querendo mostrar serviço. O sprint dele é muito forte, a marcação dele é muito forte. Foi muito bem no primeiro tempo. Não comprometeu o Moisés, mostrando que ele quer a titularidade. Então faz muito bem essa competição entre dois laterais esquerdos. Cara, assim... E o primeiro gol veio através do Alan Patrick, né? Que fez uma grande jogada, né? Um craque, né? E aí saiu o gol do Inter aí. Cara, assim, eu fico pensando o seguinte. O Alan Patrick, se você estiver em alto nível, cara, ele vai deslanchar no brasileiro. Vai ser o melhor meia do brasileiro. Porque não tem... Fora o Arrascaeta e outros jogadores, poucos jogadores, não tem como em qualidade comparar com o Alan Patrick. Pena que o Alan Patrick está fora de forma, o cara nunca entra em forma e começa a tomar decisões erradas. Falta perna, ele vai dar corte, ele cai no chão, aí levanta. Ele toma decisões erradas, que tipo era... Às vezes o Alan Patrick, ele quer dar um cortezinho, quer deixar o cara no chão. Legal. Futebol brasileiro respira. Só que, mano, na esquerda, o Anderson estava livre, na esquerda era só ter o cara de primeira, sem tirula, sabe? Às vezes tem que ser objetivo. Pode fazer futebol arte, cortar o cara e deixar no chão? Beleza. Mas o cara está livre, toca de primeira rápido, sem pensar, velho. O Inter pode ter metido três gols no Goiás no primeiro tempo. E aí pagou o preço no final do primeiro tempo, tomando um gol de cabeça de escanteio, que o Inter deu bastante escanteios. E aí o Goiás, uma hora ia concluir, né? Uma hora, por lei da probabilidade básica. O Inter jogou bem, apesar do gol sofrido, o Inter jogou bem. Gostei muito da marcação, da entrega, a união do grupo. O grupo está muito unido. Dá para ver claramente que o Inter é um time unido, porque todo mundo marca com muita vontade. O preparador físico do Inter, que veio do Ceará, esqueci o nome dele agora, o cara motiva todo mundo no vestiário. Quem vê os bastidores do Inter sabe o que eu estou falando. O cara é muito show para dar a palestra motivacional, cara. Muito bem. E aí o Inter está marcando de uma forma extremamente sob pressão, cara. Eu nunca vi o Inter jogar assim. Desde que o Medina foi embora, o Inter começou a melhorar bastante nesse sentido, porque o grupo está mais unido. Eu gostei demais disso. O Vanderson é um personagem muito, sabe, fundamental para essa união do grupo. Ele é a cola que une todo mundo. O Alan Patrick é jogador malandro, que tipo, anima, né, anima o Tyson, anima o vestiário, porque nós temos um craque jogando com a gente. Temos um craque. O camisa 10 que faltava depois do D'Alessandro. Assim, ó, desculpa aí os fãs do D'Alessandro, mas nos últimos 5 anos do D'Alessandro, o Alan Patrick está melhor. Está produzindo mais, fazendo mais dribles, que o D'Alessandro não driblava muito. Ele está fazendo jogadas de gênio, geniais, lembrando de Jalminha lá do Palmeiras, lá da década de 90, cara. Lembra muito de Jalminha. Quando eu era criança, eu ouvi Jalminha jogar, eu ficava maravilhado. O cara é um craque. E o Alan Patrick lembra muito de Jalminha, até o porte físico. Então, esse foi o primeiro tempo e vamos para o segundo. E aí, pessoal? Aí veio o segundo tempo. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. O Inter jogando para frente, o Inter jogando oportunidades, desperdiçando oportunidades. Isso é verdade, tá, pessoal? Mas, assim, o Inter desperdiçou oportunidades, mas criou muitas oportunidades que chegou a ser mais que o dobro que o adversário. E isso eu não via faz tempo no Internacional. Quando começou a pré-temporada, eu acompanhei, assim, quando eu pude ver treino, eu vi treino. Quando eu pude ver o gauchão, todos os jogos do gauchão, treinamento do gauchão, pré-eleição, pra partida, eu vi tudo. E o Inter não estava tão dinâmico como está agora. O Inter está tinindo, velho. O Inter está aqui, ó, as ganha, mano. As ganha, preparação física, é o primeiro jogo que eu vi até o final, com exceção do Alan Patrick, mas os jogadores se doaram de corpo e alma. Esse preparador físico do Ceará que veio, cara, o cara é, dá um aumento para os caras, velho, dá um aumento. Porque 50% do jogo, da motivação que ele passou para os jogadores, é esse cara aí. Não teve bola perdida, os caras não fizeram corpo mole. Quando era contra-ataque, todo mundo voltava a defender. Isso é um aspecto de grupo unido, pessoal. E o Vangerson simboliza isso. Tu vê nitidamente os jogadores, quando o tipo estão marcando, ele olha para o lado, ele se preocupa com o companheiro, ele se preocupa. Cara, volta, vai ali no top da ponta. Cada um é um técnico dentro da partida. Cada um é o Mano Menense dentro do campo, cara. Isso é uma equipe unida, que a última vez que eu vi uma equipe assim, foi com o Fernandão. Foi lá em 2006, 2005. A equipe era ultra, ultra, mega unida. Todo mundo ajudava, todo mundo. E agora aconteceu de novo, cara. Nós estamos vendo o mesmo fenômeno. O Inter melhorou da água para o vinho, tirando algumas peças, vindo os reforços. O Alessandro Barcelos acertou depois que eu vi a torcida. Cara, não vou tirar o mérito do Alessandro Barcelos. Mas, cara, a gente aprende com nossos erros e a gente melhora. E foi, apesar de ser teimoso o presidente, o Léo Papaléo também, eles serem teimosos, eles conseguiram finalmente escutar a voz da razão e começaram a acertar. Acertaram as contratações. O Wenderson está muito bem. Sem o DP, o Inter também jogou bem. Agora sim, uma preocupação nesse segundo tempo que eu notei. O Edenilson, cara, é um jogador que está no Inter há muito tempo. Todo mundo lá na comissão técnica sabe que o Edenilson é um titular indiscutível. Só que, cara, presta atenção. O time do Inter parece que joga melhor sem o Edenilson. Por que eu vou te falar isso? Eu estava contando. Eu não estava anotando no caderno para falar para vocês, porque é mais por cima essa análise superficial. Porém, o Edenilson erra muito o passe, erra muita jogada. Ele toma decisões erradas. Aquele último cruzamento no final da partida ali, que era, cara, eu acertaria esse passe com a minha esquerda, com a minha canhotinha. Era só para botar para o Alemão mais devagar a bola. Ele deu uma bomba muito forte. O Alemão não conseguiu alcançar a bola para finalizar. Era para ter matado o jogo. O Inter era para ter ganhado de 4x1 desse time do Goiás. Era para ser uma goleada, velho. Só não foi porque o Alain Patrick fomeou três vezes. Demorou para ter a tomada de decisão, porque ele já estava morto na metade do primeiro tempo. Ele estava morto já, jogando como se fosse com amigos, um futebol set, ali com a cervejinha, o cigarrinho na mão. Parece que é assim que o Alain Patrick joga. Mas o cara é craque. O cara é o novo Djalminha. Eu não estou exagerando, não. Quem é mais novo da nova geração? Pesquisa quem é Djalminha. Vê os lances do Djalminha no Palmeiras. Tu vai ver que é o Alain Patrick ali, cara. Parece que é a reencarnação do cara. Você vê que o cara nem morreu ainda. Pois é, a reencarnação espiritual, tá ligado? É o tatarabou do Djalminha. A genética, tá ligado? Bem, galera, essa parte. Gostei muito, internacional. Moisés, gigante. Teve uns dois vídeos atrás que eu comentei com o Moisés. Ele tinha feito um bom primeiro tempo, né? Apesar de marcar o pênalti lá, de graça lá para o adversário. Teve um cara que chegou aqui. Olha o que está falando aqui. Vou até bloquear o canal. Não vou me inscrever nesse canal, porcaria. Sabe de nada. É? Pois é. E agora tu viu o Moisés, né? O cara jogou como Roberto Carlos. Sabe quem é Roberto Carlos, nova geração? Roberto Carlos foi o melhor lateral da seleção brasileira de todos os tempos, tá? Só isso. Chegou na linha de fundo, levantou a cabeça, o Moisés cruzou consciente, não foi afobado. O Moisés foi frio e calculista. Isso vem de treinamento, de vontade, de competição. Tem o René do Flamengo que veio cheio do glamour. Ah, o René do Flamengo. Que foi lá naquele time, o multicampeão de 2019. Pois é. O Moisés está competindo. E filho, sair da zona de conforto faz muito bem para um time. Faz muito bem para os jogadores. Porque agora, meu filho, tem que disputar a posição, tem que ser melhor que o cara, tem que ser mais frio, calculista, treinar mais, não ter bola perdida. E o Moisés fez uma marcação. Cara, o cara internizava. Eu reparo, quem é esse Moisés? O Moisés só cercava. Ele só cercava o cara antes. Agora ele fica em cima do cara sem fazer falta. Só dando vários... Parece que é um anime, sabe? Ele dando vários golpes para tentar vários botes, tá? Você é retardado por acaso? Não sei se falar, estou emocionado. Gostei do Inter. Não foi a melhor partida do ano. Mas eu vi um time com cara de campeão pela primeira vez. Que não via desde 2006. Desde... Nem 2010. 2010 foi cagado na Libertadores, pessoal. Passando do São Paulo, de uma forma... Viu o São Paulo no final daquele jogo, né? Eu estava lá no Porumbi para ver. O São Paulo era para ter ganhado o jogo. Teve quatro chutes, um gol ali, que foi quase gol no final. O Inter era um time que me ganhou na sorte em 2010. 2006, não. 2006 foi unido. Um time que era uma família. Eu estou vendo o Inter como uma família agora. Estou gostando demais. E tem um monte de jogador que quer jogar no Inter agora. Um monte. Porque vê que tem chance de título. Até o Elixir Pato. Quem sabe até o Galhardo que ia ficar, né? Seu Galhardo. Interesseiro. Pois é. Se inscreve para mais aqui no Colorado Hater. Estou muito feliz demais. Inter! Terceiro lugar do Brasileirão. Uuuu! Ah! Ah! E eu!